Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal E se você é desse planeta, você tá ligado na treta que tá acontecendo entre o Mbappé e o Neymar Também tem o Messi lá no meio, mas a verdade é que o Kylian Mbappé quer tomar conta do PSG Quer mandar em tudo e ele tá desconsiderando o Neymar e também o Messi Uma treta que tem tudo pra acontecer cada vez mais forte até que o presidente do PSG vai lá e manda todo mundo ir pra casa do... pra outro time Vamos lá então pro experimento de hoje, já que os caras querem sair na porrada, o Mbappé quer sair na porrada Vamos ver o que acontece se o Neymar lesionar o Mbappé e o Mbappé lesionar o Messi ou de repente lesionar o Neymar A gente vai fazer um negócio cabuloso e vamos tirar a raiva deles todos ou aumentar ela ainda mais no experimento de agora Será que tem uma cutscene diferente? Lembrando que eu tô na versão mais recente dos Pets e também do PES 2021 lançado aí pela Konami Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá então Aí saca que eu já tô com a bola aqui controlando o Neymar Mas de início, véi, a gente vai tentar quebrar o Mbappé pra descontar a raiva nele Ou de repente, cara, vamos de Mbappé primeiro, né? Já vamos lá, Kilian, nem o Mbappé, a gente tá com dois controles Mas o segundo controle tá meio que automático Os caras correm sozinhos A gente tomou cartão amarelo com o Mbappé e não lesionamos o Neymar Vamos ter que fazer um sistema aqui, cara De dar algumas pancadas no Ney antes de dar a última com o Mbappé Porque senão ele vai ser expulso Aí tá o Ney de novo, agora vamos pegar com outro jogador E torcer pra ele não se lesionar Acerta, vai, mano, isso Na retinha, mano, no fim da linha lateral ali Milzão já chegou, ah, cara, não é possível Não é possível que duas pancadas já lesionam o Neymar Mas a gente tem dois, né? A gente tá lesionando o de branco Mas temos o de azul também Essa câmera aqui do replay dá pra ver ligado, ó Olha como tá o Neymar, cara O Neymar nosso tá com a bola Mas o outro Neymar de branco Tava ali sendo atendido, descansando, né? Tem uma garrafinha d'água aí pra ele Será que ele vai se levantar? Vamos ver, ó, tá levantando Vai ter condição, hein? Vai ter condição de jogo Vai ter sim, senhoras e senhores O Neymar de branco tá voltando pro gramado E já foi autorizado pra entrar Então eu acho que mais uma pancada nele Aí já era, né, Playboy? Aí não vai ter condição, não Então vamos lá com o Mbappé Porém a gente já tem amarelo Tem que ser uma pancada, literalmente, pra pegar com vontade Vamos entregar essa bola aí pro Ney Ele tá correndo, mas a gente tem que chegar lá com o Mbappé Vamos, 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 Mbappé, vamos, Mbappé Pegou em cheia Pegou e ia pra machucar Vai ser expulso o Mbappé Vamos ver, de repente pode ter alguma cutscene Os caras colocaram aí no patch e também no jogo O Mbappé tomou o segundo amarelo Tá expulso, mas vamos ver se vai valer a pena, né? Se o Neymar vai ter se lesionado realmente E vai, mano, vai! Olha o Neymar aí, cara A gente deu outra pancada Ele tá saindo lesionado É, moleque, ó O Neymar tá lesionado ali, ó Tá lesionado realmente O Mbappé tá expulso Mas agora vamos dar o troco, né? Lesionar o Mbappé com o Neymar Tá, vamos dar a primeira Pra derrubar Ih, já pediu atendimento Não, levantou A gente vai tomar um cartão amarelo Ou vermelho Amarelo E vermelho, cara Ele já tinha um amarelo Tá expulso Caramba Agora vamos tomar a pancadinha Ah, bem de leve E ele aguenta, né? O Mbappé tem uma resistência muito grande A gente vai ter que dar muitas pancadas Até chegar a vez com o Neymar Pra quebrar ele Chegamos com o Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos dá uma adiantada boa E o Mbappé já olhou ali no calcanhar, né? A pancada do Sérgio Ramos Ela é diferenciada Vai, vai, vai Pega em cheia Ih, agora Ah, mano Agora sentiu, hein? A gente pode dar agora As duas últimas pancadas Com o Neymar Se o Mbappé não sai lesionado agora, ó Aparentemente Ih, sem não, hein, véi Ah, já chamaram a maca Já chamaram a maca Tomara que ele ainda aguenta mais uma pancada Vamos ver se ele vai estar lá na beira do gramado Cara, ele não tá Ah, véi Pelo amor de Deus Ele se lesionou de verdade Bora lá fazer tudo de novo, manos Porque a gente não conseguiu lesionar o Mbappé com o Neymar E muito menos o Neymar com o Mbappé E vamos Pegamos a primeira no Neymar ali E já sentiu, né? O Neymar, mano, ele é muito fraco pra lesão no jogo E também na vida real, né? Se lesiona pra caramba Pegamos aí quase de fora da área Ele já sentiu Levou a mão ali A panturrilha Vai Mbappé, vai Mbappé Capricha aí na pancada Deu no Neymar Ele tá mancando Tá mancando o Neymar E excelente, cara A gente sequer tomou o cartão amarelo Dá pra dar outra pancada Pra tomar o primeiro amarelo E mais uma pro vermelho Antes que ele se lesione O objetivo é que ele se lesione agora Bora, bora Pegamos Pegamos, hein, Mbappé Neymar vai sair catando o Cavaco Primeiro amarelo Então podemos dar mais uma pancada Se o Neymar não se lesionar Chegamos Demos a pancada E ele tá mancando Mas, cara, ele não se lesiona O Neymar com o Mbappé Impressionante Cara, olha aí Saiu na porrada, velho Que maneiro Saiu na porrada, velho É cutscene inédita Eu nunca vi uma cutscene dessa de pancada O Neymar saiu xingando o Mbappé Caraca, moleque A gente não lesionou o Neymar com o Mbappé Porque parece impossível A gente deu várias pancadas Vocês viram que no outro experimento No outro jogo, aliás Com duas pancadas A primeira, né O Neymar já se lesionou E a segunda Ele acabou de vez E saiu de campo Agora que não Eles saíram pra porrada Pro fight Me corrijam se eu tiver errado Mas uma cutscene dessa De xingar Mexer Fazer o movimento com a boca Eu nunca vi Só vi assim Quando termina o jogo Termina o primeiro tempo Os caras costumam dar um negócio bem louco Mas com esse tipo E dessa forma É a primeira vez que eu vejo Agora é a vez da gente lesionar Então o Mbappé Vamos deixar a última pancada Pro Messi, né cara Bora pegar Pegamos a primeira Bora, bora, bora Pegamos duas ali no Mbappé Ele segue inteira a aço Bora, bora Pegamos mais uma no Mbappé E cara, saiu mancando Então bora Expulso direto o Marquinhos Agora vamos dar duas pancadas aí No mínimo com o Neymar A gente vai ter a chance Caso ele não tome vermelho direto Como foi o caso aí do Marquinhos Por essa entrada Uma tesoura Bora lá, Ney Bora, Ney Bora, Ney Pegamos a primeira no Mbappé E cara, vai se lesionar Ele caiu Ele caiu Agora o inverso tomou vermelho direto O Neymar também, mano Vermelhaço direto E a gente conseguiu lesionar o Mbappé Caraca, moleque Vamos ver Eu acho que ele vai sair realmente do jogo Talvez ele vai ser atendido fora do campo Acredito que não O Neymar perdeu até uma parte do cabelo ali da frente, cara E o Mbappé realmente saiu de campo, ó Ele não tá aí no radar do jogo Ele não aparece mais E tá ali a informação que ele se lesionou Caraca, mano Teve uma cutscene direta E essa não foi diferente Mas aquela da briga Com certeza Ela é raríssima, mano Tamo junto sempre E até a próxima Comentem sugestões de novos experimentos É nóis E até a próxima Tchau Tchau Tchau